O Yoga surgiu na Índia muitos séculos atrás, mas o Yoga que é ensinado hoje em dia, tanto na Índia quanto em outros lugares, é muito diferente do Yoga antigo. Como é possível, então, conhecer esse Yoga indiano mais antigo? Há um equívoco muito comum hoje em dia. Muitas pessoas pensam que basta ir até a Índia para encontrar esse Yoga tradicional. Não é verdade. A quase totalidade dos professores indianos de Yoga ensina apenas o Yoga moderno, criado 100 anos atrás. Poucos deles conhecem o Yoga original antigo, que foi desenvolvido há mais de mil anos atrás. Como é possível, então, conhecer esse Yoga indiano mais antigo? Nesse vídeo eu vou falar sobre os três melhores caminhos para aprender sobre o Yoga indiano tradicional. E vou também falar sobre coisas que devem ser evitadas, sobre caminhos nos quais não devemos confiar. Se tivéssemos uma máquina do tempo, poderíamos simplesmente viajar para o passado e aprender o antigo Yoga diretamente com as pessoas que ensinavam e praticavam isso? Bem, é claro que, além da máquina do tempo, precisaríamos também conhecer o idioma que eles falavam. E mais uma coisa, para compreendermos o que essas pessoas ensinavam, seria necessário conhecer o contexto social e cultural da época, que era muito diferente do nosso. Vamos fazer uma comparação. Suponhamos que você não quer viajar para o passado, mas sim estudar o Zen Budismo japonês atual, em um mosteiro de Japão. Nesse caso, você não precisa de uma máquina do tempo, precisa apenas de um avião. Mas também não basta chegar lá, porque você precisa se comunicar e entender o que as pessoas dizem. Ou seja, precisa conseguir falar e entender muito bem o japonês. E precisa compreender o contexto social e cultural do Japão. E mais especialmente, o dos mosteiros. Porque a sua alimentação, roupa, modo de tratar as pessoas e ser tratado, e até as coisas que parecem mais simples, como lavar a louça e varrer o chão, tem um outro significado nesse ambiente. Se você não conhece nada disso, uma viagem para o Japão não vai lhe ensinar muita coisa sobre o Zen Budismo. Mas você pode pensar, eu não preciso nem de máquina de tempo, nem de avião, nem de aprender outros idiomas. Hoje em dia, basta procurar na internet, e a gente encontra tudo o que precisa a respeito do Yoga em dia no antigo, ou sobre o Zen Budismo japonês. Será que é tão fácil assim? Na verdade, não é. Porque a internet está repleta de informações erradas sobre todos os assuntos. Qualquer pessoa pode criar um site e colocar nele as informações que quiser. Infelizmente, há muito mais páginas de internet cheias de erros do que corretas. Como você vai saber se o site que você está consultando é correto? Ah, é porque é o site do professor fulaninho. E esse professor fulaninho é um especialista sobre história do Yoga, ou simplesmente copia e cola coisas que encontra na própria internet. Confiar em tudo o que você encontra na internet não dá certo. Mesmo se você olhar vários sites e encontrar informações parecidas umas com as outras, isso não garante que estejam corretas. Quer dizer apenas que umas copiaram das outras, ou copiaram do mesmo lugar. Mas ponhamos que o site do professor fulaninho tem realmente boas informações. De onde ele tirou isso? Ele tem máquina do tempo? Não. Ele inventou tudo? Se inventou, não presta. Tirou de livros? E a questão realmente importante é esta. Onde obter boas informações sobre o antigo Yoga indiano? Mas antes de dar uma resposta, vou fazer um desvio, falando sobre um outro assunto. Como uma pessoa pode aprender sobre os antigos filósofos gregos? Vamos começar excluindo a internet. Não quero mais discutir isso, porque também existe uma enorme quantidade de bobagem sobre filosofia grega na internet. Em muitas universidades do Brasil ou de outros países, temos ótimos cursos de filosofia, todos com mais de duas mil horas de aula. Nesses cursos, os estudantes aprendem sobre os antigos filósofos gregos, utilizando três caminhos. Primeiro, as aulas ministradas por professores universitários, geralmente com doutorado, que passaram muitos anos estudando o assunto e que escreveram teses e livros sobre o assunto. Segundo, livros e artigos escritos por professores universitários, que passaram muitos anos estudando o assunto. Três, as próprias obras dos filósofos gregos antigos, seja no idioma original, grego clássico, ou sob a forma de uma boa tradução, feita por um especialista. No curso de filosofia da USP, por exemplo, os alunos têm mais de 100 horas de aula sobre história da filosofia antiga. Os professores que ministram essas aulas não se vestem como os filósofos gregos e, com poucas exceções, nunca estiveram na Grécia. Podem ter feito pós-graduação sobre filosofia grega no exterior, mas, nesse caso, provavelmente fizeram nos Estados Unidos, na Inglaterra, na França, na Alemanha, em outros países, mas não na Grécia. Esses são os três caminhos confiáveis para aprender sobre os antigos filósofos gregos em qualquer universidade. Por outro lado, os alunos de filosofia não devem utilizar os seguintes tipos de informação. a. Sites da internet b. Notícias que aparecem nos jornais e revistas populares c. Notícias que circulam nas redes sociais d. Livros sobre história da filosofia escritos por jornalistas, médicos, astrônomos, autores esotéricos e ocultistas, etc. Ou seja, pessoas não especializadas e. Livros escritos por pessoas que dizem ter obtido revelações dos espíritos dos filósofos gregos f. Guias turísticos que orientam passeios na Grécia, mesmo se forem gregos e estiverem de túnica g. Gregos que vieram para o Brasil e que dirigem importantes empresas h. O cônsul da Grécia em São Paulo i. Outros candidatos a professores de filosofia grega que não tenham qualificação acadêmica títulos de pós-graduação j. Assistir a cursos na Grécia sobre filosofia grega oferecidos para turistas estrangeiros vou repetir para vocês fixarem os estudantes de filosofia das boas universidades em todo o mundo aprendem sobre a antiga filosofia grega utilizando três e apenas três fontes de informação 1. As aulas ministradas por professores universitários, geralmente com doutorado que passaram muitos anos estudando o assunto e que escreveram teses e livros sobre o assunto 2. Livros e artigos escritos por professores universitários que passaram muitos anos estudando o assunto 3. As próprias obras dos filósofos gregos antigos seja no idioma original, que é o grego clássico ou sob forma de uma boa tradução feita por um especialista Agora vamos retornar ao nosso assunto principal como aprender sobre a história do antigo yoga indiano Vamos comparar a situação com a que já foi descrita sobre o estudo da filosofia grega antiga 1. Infelizmente não existem cursos de graduação em yoga no Brasil nem em outros países Existem alguns poucos cursos de pós-graduação estricto senso em yoga no mundo Mas nenhum no Brasil Não temos professores universitários de história do yoga com doutorado na área que tenham passado muitos anos estudando o assunto e que tenham escrito teses e livros sobre o assunto Porém, hoje em dia é possível ter acesso a palestras e cursos online sobre história do yoga ministrado por professores universitários estrangeiros que preenchem esses requisitos 2. Também existem livros e artigos escritos por pesquisadores e professores universitários de vários países que passaram muitos anos estudando a história do yoga e que escreveram teses sobre o assunto tanto de autores indianos quanto de outros países 3. É possível também estudar as próprias obras indianas antigas sobre yoga escritas muitos séculos atrás seja no idioma original que em geral é o sânscrito ou sob forma de uma boa tradução feita por um especialista qualificado quem quer aprender de verdade sobre a história do yoga indiano não deve se basear no seguinte tipo de informação a. Sites na internet b. Notícias que aparecem nos jornais e revistas populares c. Notícias que circulam nas redes sociais d. Livros sobre a história do yoga escritos por jornalistas, médicos, astrônomos, autores esotéricos e ocultistas, etc. pessoas não especializadas que não fizeram pós-graduação sobre o assunto e. Livros escritos por pessoas que dizem ter obtido revelações pessoais de Shiva, de Krishna, de gurus imortais que vivem escondidos no Himalaia, etc. f. Guias turísticos que orientam passeios na Índia mesmo se forem indianos e estiverem usando uma roupa indiana tradicional g. Indianos que vieram para o Brasil e que dirigem importantes empresas h. O cônsul da Índia em São Paulo i. Outros candidatos a professores de história do yoga que não tenham qualificação acadêmica ou seja, estudos em nível de pós-graduação específicos sobre o assunto j. Ensinamentos do Swami Fulanini mesmo se ele nasceu na Índia ou viveu na Índia 50 anos e se veste como um grande mestre indiano mas que nunca fez uma pós-graduação ou formação acadêmica que o qualifique para ensinar história do yoga. Dos três melhores caminhos para aprender sobre história do yoga indiano creio que para nós no Brasil o mais seguro é estudar bons livros sejam traduções de textos originais ou obras escritas por pessoas com formação acadêmica mas é preciso escolher os livros procure sempre informações sobre o autor ou a autora veja se é uma pessoa com formação acadêmica veja se o livro foi publicado por uma universidade foi lendo livros como esses que eu próprio fui adquirindo um conhecimento sobre o assunto ao longo de meio século de estudo preciso confessar que li muitas coisas de má qualidade sobre o assunto quando era mais jovem demorei alguns anos para ir percebendo que era necessário filtrar o tipo de obras que valia a pena ler e estudar na verdade o que eu falei aqui nesse vídeo é exatamente o tipo de reflexão que começou a guiar os meus estudos depois de algum tempo vocês talvez não saibam que durante décadas eu fui professor universitário de história da ciência história da ciência não é história do yoga mas ambos são estudos históricos que procuram compreender o pensamento e as práticas do passado para realizar pesquisas sobre história da ciência é também necessário abandonar fontes de informação não confiáveis internet, livros de divulgação, etc e mergulhar no estudo das obras científicas antigas no idioma original ou em boas traduções e também na leitura de estudos sobre história da ciência realizados por pesquisadores universitários que se dedicaram durante anos ao estudo desse tema meu título de doutor não é em história da ciência porque nem havia pós-graduação dessa área no Brasil na época foi sobre lógica e filosofia da ciência eu fui autorizado pelo conselho universitário da Unicamp a defender minha tese sem ter nenhum orientador depois fiz estágio de pós-doutorado sobre história da ciência em Oxford e em Cambridge e por fim minha tese de livre docência na Unicamp foi sobre história da ciência quando eu comecei a estudar história da ciência há mais de 40 anos não havia pesquisadores nem professores universitários com pós-graduação sobre o assunto aqui no Brasil então precisei recorrer exclusivamente a livros e revistas especializadas fui aprendendo a reconhecer as melhores obras a fugir de livros e artigos de má qualidade e fui estudando por conta própria aprendi a fazer pesquisas lendo as pesquisas dos melhores historiadores da ciência do mundo todo e comecei a publicar artigos no Brasil e no exterior sem nunca ter tido um orientador é possível aprender qualquer coisa sozinho se você puder estudar os melhores livros no caso da história do yoga e de todo pensamento indiano era difícil antigamente encontrar bons livros aqui no Brasil as bibliotecas das universidades brasileiras tinham pouquíssimas obras sobre o assunto, infelizmente precisei ir comprando aos poucos tudo o que encontrava nas livrarias daqui e também importando diretamente livros do exterior para formar minha biblioteca pessoal naquela época não existiam livros em PDF era necessário comprar os livros impressos ou então, quando possível, obter fotocópias de livros de bibliotecas para as pessoas do Brasil que têm facilidade em estudar sozinhas que conseguem ler livros em outros idiomas e que sabem selecionar as melhores obras para estudar acredito que o caminho para aprender sobre o yoga indiano antigo pode ser o mesmo que eu percorri ler, ler muito é claro que existem desvantagens a gente perde muito tempo para encontrar os livros mais confiáveis e também para entender o seu conteúdo, é claro não são coisas simples ou óbvias são relatos de outro tempo de outra cultura de outro contexto com outra linguagem outra forma de pensamento outro modo de ver o mundo práticas e modos de vida diferentes o aprendizado de tudo isso não é rápido vou retornar à descrição que eu fiz sobre um estudante universitário de filosofia que está aprendendo sobre a filosofia grega antiga essa pessoa perde pouquíssimo tempo porque recebe aulas de excelente qualidade de uma pessoa muito experiente e é direcionada pelos professores para a leitura das melhores obras o caminho é muito mais rápido e suave do que de uma pessoa que nunca entrou em uma universidade e quer aprender sozinho sobre a filosofia grega antiga eu estudo e também ensino sobre história e filosofia do yoga há muito tempo comecei a dar aula sobre o pensamento indiano em Curitiba em 1980 e 1981 nas faculdades espíritas e na universidade federal do Paraná sempre me preocupei em estudar muito para poder ensinar de forma correta bem fundamentada e sempre procurei orientar os meus estudantes para a leitura de obras confiáveis e é essa mensagem que eu quero transmitir aqui para vocês e para um público mais amplo o estudo da história do antigo yoga indiano é um assunto tão sério quanto o estudo da filosofia grega antiga não existem atalhos não adianta só procurar as coisas que aparecem na internet se você é uma instrutora ou um instrutor de yoga e quer falar com segurança e autoridade sobre a história e filosofia do yoga indiano original dedique-se a esses estudos aprenda seguindo os melhores caminhos e depois ensine corretamente ensinar é uma grande responsabilidade não é mesmo? não improvise não invente não passe informações erradas adquira um conhecimento sólido antes de ensinar se você não ensina yoga mas estuda e pratica seriamente o yoga espero que este vídeo também lhe seja útil não se deixe enganar não confie demais naquilo que lhe dizem a respeito da história do yoga indiano antigo se alguém lhe falar sobre esse assunto procure verificar como essa pessoa aprendeu sobre o tema e quais as obras em que ela se baseia você tem o direito de querer informações bem fundamentadas desenvolva o seu espírito crítico para seu próprio bem se você gostou deste vídeo deixe aqui os seus comentários e perguntas inscreva-se também aqui para receber informações sobre outros vídeos semelhantes e divulgue o meu trabalho entre pessoas que você conhece muito obrigado tchau 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 tchau